Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os leilões. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desde dezembro de 2008, passou a realizar os leilões unificados. Antes, cada vara trabalhista era responsável pelos leilões dos seus processos. Depois da implantação da unificação, a Divisão de Asta Pública e Vendas Judiciais passou a executar a Ordem Judicial e levar a leilão os bens patronais penhorados para pagamentos dos direitos trabalhistas. E para falar mais sobre os leilões, nós temos como convidados aqui no estúdio o Juiz do Trabalho e Coordenador do Núcleo de Leilões, André Braga, e o advogado trabalhista, Arley Chimenez. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre os leilões. O leilão tem como objetivo quitar dívidas trabalhistas, arrecadando o dinheiro por meio da venda de bens dos devedores para garantir o pagamento de trabalhadores que venceram disputas na Justiça do Trabalho, mas ainda não receberam os créditos. Ao todo, são 160 lotes avaliados em quase 36 milhões de reais. Os bens foram penhorados em processos que tramitam na Justiça do Trabalho, em varas da região metropolitana e de Fortaleza. Nós temos imóveis aqui, até na Aldeota também. Temos um hotel na Praia do Futuro, o hotel Praia Verde, que esse está com um lance mínimo, é que é uma quadra, o hotel já está formado, e é só alguns ajustes, né? Está um preço bom. Tem um motel, antigo motel Scalibou. Tem vários bens, terrenos na praia, no Aquirais. Veículos, tem bastante veículos, tem confecções, tem milhares de confecções, máquinas de costura, tem cadeiras de dentista. A diversificação é bastante grande, viu? O leilão está agendado para acontecer na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Superintendência Estadual do Banco do Brasil, na Avenida Santos Dumont, número 2889. É possível participar não só de forma presencial. O leilão é presencial e online ao mesmo tempo. Para ele participar do leilão presencial, como vai ser no auditório da Superintendência do Banco do Brasil, então, eles têm que entregar a carteira de identidade, o anxérico, o CPF e o comprovante de endereço. E depois do arremate, lógico, eles vão ter que fazer o pagamento. O próprio banco vai ficar à disposição para receber, né? É 30% no ato e mais o restante, é com dois dias, mais ou menos, ele tem que dar o restante. E os imóveis podem ser financiados. Pode ser parcelado, dependendo do que o juiz determinar, é isso? É, depois o juiz faz a conversa com a pessoa que arrematou, até em 12 parcelas ele faz, ele concede esse parcelamento. Bom, para a gente começar o assunto, eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre o objetivo, né? Qual o objetivo desses leilões da Justiça do Trabalho? Bem, os leilões, eles buscam fazer a venda daqueles bens que foram penhorados, né? Que foram constritos pelos oficiais de justiça, naqueles processos em que o trabalhador já teve o seu direito reconhecido por uma sentença ou por um acordo entre as partes e, infelizmente, não houve pagamento. Então, não havendo pagamento nessas duas situações, o oficial de justiça busca bens ou valores da empresa e esses bens são ofertados ao público para que, após a venda, o direito, o dinheiro da transação seja destinado ao trabalhador. Então, no caso, o leilão é a última instância, vamos dizer assim, ou então a última tentativa para que essa verba trabalhista seja paga? Sim, mesmo após a efetuada penhora, feita a remoção dos bens para o oficial de justiça, é sempre possível as partes que cheguem a um consenso, porque a expropriação, a venda forçada daqueles bens é uma medida derradeira, é uma medida extremada para se conseguir dar efetividade ao processo. Nesse contexto, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que está aí por vir e que insta as partes a que venham ao juízo e constituam um acordo para tentar achar uma via paralela de solução do litígio. Então, até que se ocorra o leilão, ainda é possível evitar que tenha seu bem vendido, leiloado, então? Exatamente, seja pela transação ou não sendo possível chegar a um acordo, é possível que se faça a remissão do bem pelo devedor com o pagamento integral da dívida ou mesmo que a parte autora adjudique o bem, ou seja, receba aquele bem com o pagamento daquela dívida, eventualmente completando o valor que falta para o pagamento do valor do bem, da avaliação do bem. Para os advogados trabalhistas, o leilão, ele é realmente uma solução para que seja paga a dívida trabalhista? Eu não digo assim, o leilão é a solução, mas a forma que está sendo feita com esse leilão unificado, com essa divulgação ampla, mostrando para a sociedade a importância e que bons negócios podem ser feitos num leilão, isso com certeza agrada sim a advocacia e agrada mais porque consegue se resolver e se chegar a soluções. Porque o leilão até então era visto, digamos assim, com maus olhos, como se o leilão só tivesse bens ou produtos que ninguém mais quer, que não tivesse valor de mercado, e não é bem assim. Então o leilão unificado veio a mudar esta realidade e o que tem tornado o melhor, porque a gente consegue realmente satisfazer os processos, que é receber o que o cliente quer. Então acaba resolvendo também aquela história do ganhou e não leva, que às vezes a justiça do trabalho, algumas pessoas que têm processos, acabam falando, eu ganhei o processo, mas não recebi, cadê a minha rescisão, a minha verba trabalhista? É, exatamente, porque a sentença em si, ela é um provimento abstrato. A sentença, ela garante, ela reconhece aquele direito do trabalhador, mas ela só mesmo se materializa em um direito, um bem da vida para o trabalhador e faz realmente a diferença para ele quando ela se constitui no dinheiro, que é ao fim e ao cabo aquilo que vai fazer o pagamento da dívida. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Leilões. Bom, esse ano já foram realizados quantos leilões, André? Bem, esse é o segundo leilão unificado do ano, o primeiro foi realizado em março e com a resposta que vem das varas, porque é bom que se diga que o leilão unificado, ele não abrange todas as varas do estado do Ceará, mas somente aquelas varas da capital e região metropolitana. Então, com o acúmulo dos pedidos das varas, vão se formando aqueles processos e aqueles lotes que vão compor cada leilão. O próximo leilão, então, é agora dia 25, dentro da Semana de Execuções, é isso? Exatamente. O próximo leilão vem após a semana, no final, é o evento que encerra o calendário da Semana Nacional de Execução Trabalhista após uma semana de audiências, que vão ser de segunda à quinta-feira. E o terceiro e último leilão de 2015 está programado para dezembro, ainda em data a ser definida. Normalmente, um leilão como esse, ele tem quantos lotes? Os lotes são compostos por quê? O número de lotes, especificamente, ele varia, como eu havia falado, a depender da demanda que se recebe do conjunto das varas da capital e região metropolitana, em uma média de 50 lotes, mas podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. E os lotes, como vem de cada um dos vários processos que nós recebemos, são de bens de variada natureza. De itens de vestuário, móveis, automóveis, até imóveis de alto valor. Se eu puder exemplificar para a gente, então, assim, até essa questão de valores, né? Porque muita gente que vai participar, às vezes, acha que, ah, o leilão só bens maiores ou valores mais altos, mas não, para quem quer participar, de repente, adquirir algum lote, a gente tem um parâmetro, assim, de valor? Como são bens de variada natureza, os valores, igualmente, variam bastante, né? São, como eu falei, desde itens de vestuário, roupas, itens, peças simples do vestuário, ainda que seja um lote um pouco maior, há valores e bens móveis de grande valor. Então, você pode comprar um item no leilão com um lance desde R$ 50,00 até R$ 5,00 milhões ou mais, até. Então, e para quem quer participar do leilão, né? O que deve levar? O que deve ter? Bem, para participar do leilão, pode ser qualquer pessoa da sociedade, inclusive, porque a oferta dos bens é pública, somente, obviamente, sendo excetuado o juiz, coordenador e os servidores que participam dos atos processuais que compõem os processos do leilão, e o devedor, o executado, que somente pode fazer o pagamento da dívida, especificamente em relação àquele processo, e não a compra do seu, o bem que já é de sua propriedade. Aquele interessado a fazer ofertas potenciais no leilão deve chegar, comparecer ao local constante do edital com seus documentos de identificação, seja pessoalmente ou por meio de procuração. Só para lembrar, esse leilão do dia 25 vai acontecer aonde? Ele vai acontecer na superintendência do Banco do Brasil, na cruzamento das avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, na Aldeota, aqui em Fortaleza mesmo. Doutor Arlen, qual a importância para quem está envolvido, a parte executada, por exemplo, estar presente num leilão como esse, ou até mesmo evitar que o leilão aconteça? Qual a orientação como advogado que o senhor costuma dar para quem está envolvido nesses processos trabalhistas e que quer tentar resolver para não chegar? O trabalhador, de uma forma geral, aquele que busca o seu direito, ele, na verdade, quer receber o que foi reconhecido. Ele não quer simplesmente uma sentença dizendo que ele tem direito a férias, décimo, isso para ele é secundário, ele quer o valor correspondente àquele direito que ele pleiteou. Desde que foi adotada a questão do leilão unificado e desde que passou-se também a trabalhar mais com a questão dos convênios base sem júdios, que permitem o bloqueio diretamente nas contas bancárias, nós tivemos um ganho real dos processos. Nós tínhamos processos antigos que simplesmente não iam a canto nenhum. E a partir dos bloqueios, a partir dos leilões, nós começamos a ter resultados. A parte, ela tem que acompanhar desde o início e entender que é um ato processual sério, que até é bom passar para a população saber que tudo é filmado, que tudo lá constata exatamente o que está sendo feito. Então, não tem como se chegar a ter enganação ou alguma coisa que desvie o que é o correto do processo. Os bens são postos às vendas e aí é uma publicidade que permite justamente o que? Que se coloque à venda aqueles bens que realmente a gente consiga transformar em direito para o trabalhador. E aí ele pode acompanhar, ver se verifica se aquele bem realmente interessa a ele, pode, no caso, aceitar receber o bem e, no caso, liquidar o que tem direito. E você se vê, muitos negócios bons são feitos, principalmente com aquelas pessoas que entendem do ramo. Pessoas que trabalham com imóveis podem aproveitar excelentes oportunidades de arrematar bens imóveis. Aquelas pessoas que trabalham com veículos, de uma forma geral, que entendem, também conseguem. E tem, é como o André passou, o doutor André passou, tem inúmeras possibilidades. Até eu vi uma reportagem brincando dizendo que já teve leilão que tem lingerie. Claro que tem lingerie, claro que tem roupa, tem tudo. Nós temos todas as situações do mundo e pode se surpreender com muita coisa. A divulgação, como é feito, melhor ainda, porque hoje é feita uma divulgação muito ampla. Você passa no fórum, você vê a divulgação nas secretarias. E acho que cada vez mais temos que trabalhar para que a população, aquela pessoa que está fora, que não tem tanto de estar frequentando a justiça, possa conhecer e possa, de fato, ver que é um bom negócio para todos. Para quem faz o negócio da compra e para quem está se beneficiando, no caso, o trabalhador. Então, a Justiça do Trabalho tem buscado ferramentas para que esse direito realmente seja efetivamente cumprido, né? Sim, nós temos paulatinamente tentado mudar um pouco a característica do leilão, que por mais que ele seja um ato processual, né, e regido por leis de ordem pública, que são mais fechados e formais, mas não deixa de ser reagrado também por interesse de mercado. Há que se ter o interesse do mercado, das pessoas em geral, na aquisição daqueles itens. Se as pessoas não são obrigadas a comprar o item, elas só vão comprar aquilo que tiver interesse. E, às vezes, as pessoas sequer sabem que os itens são vendidos. Então, a primeira necessidade que nós detectamos é a necessidade de que a informação acerca de que aquele bem está sendo ofertado chegue aos seus potenciais interessados. Nesse contexto, a divulgação através de participação em programas como esse, são valiosas. A divulgação em meios de imprensa escrita, imprensa através de rádio, né? E, especificamente, a divulgação setorizada. Muitas vezes eu tenho instado junto aos leiloeiros credenciados, que eles divulguem junto a órgãos de classe, órgãos profissionais, que determinados itens de um nicho específico, como máquinas industriais, numa indústria de panificação, aos sindicatos dos padeiros. Olha, os sindicatos dos padeiros existem itens de uma indústria de panificação e estão à venda por preços, muitas vezes, muito mais competitivos. E que, se as pessoas da categoria sabem que esses bens estão expostos à oferta pública, eles vão ter interesse. Nesse contexto, também, vem os feirões unificados da Justiça do Trabalho, especificamente em relação aos bens móveis, que são ofertas públicas, não no contexto dos leilões, em que você não tem acesso ao bem, ou, pelo menos, não acesso físico ao bem, mas os eventos são feitos especificamente nos depósitos de cada leloeiro. As pessoas podem ter acesso ao estado atual de conservação real, ali em loco, ao ver o real funcionamento dos itens. Isso tem incrementado bastante os resultados. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Leilões. Você falou no bloco anterior da questão até do estado de conservação dessas peças, imóveis. É possível realmente realizar bons negócios no leilão? Sim, claro. Até como bem ressaltou o doutor Arlen, existem vários itens que estavam na plena e regular a utilização pelas empresas. Existem bens que estão em ótimo estado de conservação. E, nesse contexto, é importante o que eu já havia mencionado, que a mensagem chegue à pessoa que é interessada, que às vezes nem sabe como está o estado de conservação. Eu falei anteriormente em relação aos feirões, mas, independentemente dos feirões, que são eventos realizados no próprio pátio do leiloeiro, nos leilões mesmo as pessoas podem ter acesso. Deem uma olhada no site do tribunal, www.trt7.jus.br. Lá está o edital com a relação dos itens que vão ser ofertados ao interesse público e, inclusive, a localização desses itens. Então, a pessoa pode ter acesso ao pátio de cada um dos três leiloeiros que são credenciados ao regional e ver como é que está o estado de conservação, isso dos bens imóveis. Em relação aos bens imóveis, é importante que ela se dirija ao local, veja como está, se é realmente de seu interesse. Até porque, não só para saber como está o atual estado de conservação e saber do real interesse, é importante que seja repisado, como também já ressaltou o doutor Arlen, que a oferta e eventual arrematação em asta pública é um ato processual e, portanto, ele não é passível do desfazimento pelo mero arrependimento. Então, assim, se a pessoa arrematou, pode voltar atrás, não pode? Somente pode voltar atrás nos casos descritos em lei, ou seja, se houver interposição de embargos arrematação pelo devedor, a lei garante um prazo de cinco dias para que a parte arrematante desista do negócio ou quando há discrepância entre a descrição do edital e a realidade do bem ou, eventualmente, nos casos em que há uma evasão, deterioração excessiva ou destruição do bem. Fora desses casos em que o solicitante vai estar albergado pela lei, não é possível o mero arrependimento, a mera desistência. É possível participar de forma virtual também do leilão, não é? Sim, através dos credenciamentos, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região possui três leiloeiros credenciados que atuam em sessão de rodízio anual. Então, nesse ano, a leiloeira Graça Medeiros está realizando os leilões e é possível que a pessoa se cadastre através do mesmo cadastramento de documentos de identificação através do site www.graçamedeirosleilões.com.br. E a forma de pagamento desses bens? Isso varia a depender um pouco da natureza do bem. Para bens móveis em geral, na verdade, a situação, a regra geral da lei é que se paga 20% no ato da arrematação, seja por meio de cheque, transferência ou depósito bancário, e o restante no prazo de até 24 horas. É praticamente um pagamento à vista. Em relação aos bens imóveis, o Código de Processo Civil atualmente em vigência, ele disciplina a possibilidade, e aí é uma possibilidade do arrematante escolher pagar com o adiantamento de 30% do valor e pagar o restante em até 12 meses, com a ressalva de que haverá nesse período o gravame real, haverá uma restrição de alienação em relação àquele bem que vai ficar como garantia do pagamento das demais parcelas. Doutor Arlen, que orientação o senhor dá, então, para aquela parte, enfim, aquele devedor que está aí com o seu imóvel, com o seu bem, para ser leiloado, porque está aí a semana da execução, ainda há chance, vamos dizer assim, de acordo. É para o devedor que ele tente ainda fazer algum negócio, porque o acordo é a melhor solução. Nós temos uma semana iniciando, que é uma semana em que o Poder Judiciário está todo aberto, propício a fazer bons negócios. E muito simples, você chega na secretaria, pede para antecipar um processo, e todos os juízes estão ali, aptos a antecipar qualquer processo para tentar buscar-se uma mediação. Aí os credores, de uma forma geral, eu digo, divulguem também. Diga que seus processos vão ao leilão, quais são os bens que estão ao leilão, que muitas vezes, como foi passado para o doutor André, uma fábrica, se não sabe que tem determinadas máquinas que estão ao leilão, pode ser do interesse deles, e por que não melhor o trabalhador, que sabe que tem outros colegas que podem divulgar, procurar suas entidades sindicais e divulgar também, através dos sindicatos, que existe esse leilão. Aliás, até uma sugestão de, quem sabe, uma parceria futura do tribunal, no sentido de notificar os sindicatos para que divulguem, façam ampla divulgação nesse sentido. Porque tem que tirar da população essa ideia de que leilão não é uma boa coisa. Leilão se faz bons negócios e ajuda a todos, porque você pode fazer um bom negócio e aquele trabalhador que está esperando receber o seu direito, com certeza terá uma rapidez de resultado. É importante até que as partes se envolvam, então, e possam trabalhar nessa divulgação, né? Com certeza, principalmente o devedor, né? O devedor buscar fazer um bom negócio, porque ele está correndo o risco também de ter o bem dele. Se é um bem bom, de bom valor, de ser arrematado para um valor bem inferior ao de mercado, por exemplo. Pode acontecer. E aí a divulgação dele mesmo, se ele não tem condição de pagar, que ele divulgue, porque pode ser que ele consiga fazer bons negócios. É difícil para ele, que está devendo fazer um bom negócio, mas melhorar significativamente o preço daquele produto dele, né? Então, há como se calcular, então, o valor de mercado e o valor que é leiloado bem? Bem, nesse ponto é até interessante o esclarecimento. No momento da penhora, da construção dos bens, eles são avaliados pelo oficial de justiça, que é o servidor do Tribunal Regional do Trabalho, que legalmente é incumbido dessa tarefa, de realizar a avaliação daqueles bens que ele mesmo está penhorando naquele momento. E essa avaliação feita pelo oficial de justiça, ela vai servir de base para todos os atos processuais relativos àquele bem daí para frente no processo, inclusive e preferencialmente no que diz respeito à asta pública e leilão. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará, condenou a empresa Norsa Refrigerantes a indenizar em R$ 850 mil a viúva de um motorista de caminhão que morreu após colidir o veículo da empresa em um poste. No entendimento dos desembargadores, o profissional foi vítima de acidente de trabalho. A colisão aconteceu por volta das duas horas da madrugada e a empresa alegava que a culpa teria sido do trabalhador que estava dirigindo o veículo fora do horário do expediente. A empresa não conseguiu provar que o empregado não estava no trabalho na noite do acidente. O juiz titular da segunda vara do trabalho de Maracanãú, Carlos Alberto Trindade Rebonato, foi quem julgou a ação, agora confirmada pela primeira turma do TRT Ceará. Ele revela que o processo tramitava na justiça há mais de 30 anos. É um processo que tem 32 anos. Sendo desses 32 anos, ele ficou 29 anos na justiça comum, sem sentença, sem finalizar. Há quatro anos, ele veio para a justiça do trabalho, foi julgado em primeiro grau, foi instruído e julgado no primeiro grau em um ano e meio, e mais um ano de tribunal foi confirmada a sua sentença. Do total da indenização, R$ 50 mil foram referentes aos danos morais e R$ 800 mil correspondentes aos lucros cessantes, ou seja, o que o trabalhador poderia ganhar com o seu trabalho considerando sua expectativa de vida. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. O julgamento das turmas acontece aí na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, na Aldeota. Bom, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões? É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho